Fala Carlão, Exposebu 2019, aqui do meu lado tem um prateleiraça de cima, o aparecido Donizete Lopes. Aí você falou assim, eu não conheço esse cara não, como é que o Carlão fala que esse caboclo é conhecido? Mas se eu falar pra você que é o Dinho do Prático de Garça, aí o Brasil inteiro conhece. Ô Dinho, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, tudo bem? Tudo bem Carlão, obrigado você viu? É um prazer grande ser um cara como você meu amigo. Ó, você é um craque Dinho, deixa eu te falar, o Dinho é o seguinte, tá vendo essa varinha aqui? O Brasil inteiro conhece, o Prático de Garça é um coxo maravilhoso e eu fiquei sabendo o seguinte, pra você fazer o coxo você precisa pôr pregos de madeira, né? Isso aqui era o prego de madeira que virou um produto. Fala um pouquinho sobre isso Dinho, quantos anos de Prático de Garça? É um quarto de século, tá? 25 anos, né? Aí Carlão, o nosso coxo tem garantia de recompra, é o único coxo no Brasil que tem a garantia de recompra. 15, 20 anos, devido também a gente usar os pregos de madeira. O sal não corrói, pelo contrário, ele... Coitado. Ele, quanto mais passa o tempo ele fica melhor? Ele fica mais resistente, ele conserva, o sal vai conservando a madeira. O sal conserva a madeira? A madeira, a madeira só apadrece dentro da água. Aô, esse é o Dinho. O Dinho, quantos coxos você acha que você já fez até hoje, nesses 25 anos? Ah, estamos perto de 40 mil unidades. 40 mil unidades de coxo? Isso, em 25 anos. E tem algum estado do Brasil que ainda não tem coxo Prático de Garça? Todos. Todos? Todos nós temos clientes de coxos Prático de Garça. Rapaz do céu, o que que difere um coxo Prático de Garça dos demais coxos do Brasil? Hoje, o coxo nosso, ele detém 50% com a madeira plástica, entendeu? Então, nós usamos 50% de madeira, toda ela certificada, e 50% com a madeira plástica. Então, por isso que dá essa garantia para nós, de nosso coxo ser tão duradouro, 30, 40 anos de durabilidade. O que que é esse negócio de madeira plástica? Madeira plástica? É o plástico que é para os aterros sanitários. Hoje, nós temos um fornecedor que ele pega esse material, leva para a indústria dele, a indústria paranaense, e nos fornece. Há 10 anos, nós começamos já a utilizar essa madeira plástica no Prático de Garça. Olha só que interessante, além de usar madeira certificada, usa também, tira da natureza, aquele plástico que ia só prejudicar na natureza, e usa, faz um bem para a natureza, né? Vira uma matéria-prima maravilhosa, Carlô. É, que show, hein? Esse é o Dinho, show de bola. O Dinho, parabéns pelo seu trabalho, viu? O Fala Carlão está sempre às suas ordens, viu? Muito obrigado, Carlão. Bastante sucesso para você. Eu te admiro muito. Grande abraço a você. Obrigado, querido. Esse Fala Carlão aqui com o Dinho, do Prático de Garça, direto da Exposebu 2009, celebrando 100 anos de ABCZ, vai ficando por aqui. O que é? Fazou 2019. 2019. Eu falei 2019. Não, então estou meio bêbado, então. É o café. Esse Fala Carlão aqui com o Dinho, do Prático de Garça, direto da Exposebu 2019, celebrando 100 anos da ABCZ, a gente vai ficando por aqui. O Dinho, do Prático de Garça, direto da Exposebu